En reviva, bem confira que as 10 propostas têm votação para a segunda semana de mês de agosto ali na Boa EcoTomp. Já percebe a memória? É na página oficial do Facebook de Record TV Cabo Verde que vota na top da conta. Põe ler a like na página e claro, escolhe o artista favorito e faze Boa EcoTomp. Então checa qual é. Proposta número 1, Lil Mário junto com o Baby J, Bebe Boa. Número 2, um tênis médio, Tony Fica. Proposta número 3, Dibas MLB junto com o Big Head, Depois de Tudo. Número 4, a DJ Mamãe. Número 5, Vencedor, Traquinos. Número 6, Parra Aberto, Criola de Minha Vida. Número 7, Cremenda Medina junto com o Tito Paris, Nos Morna. Número 8, Julev, Amor de Minha Vida. Proposta número 9, Uziel Sansa, Se Chuba Bem. E Número 10, I Love You, Dreamers. Já possam ver mod, botem-te uma ideia de que a gente tem essa feira ali? Abudem, deixe-me o like ou comentário no artista favorito na página oficial do Facebook de Record TV Cabo Verde. E faze Boa EcoTomp. Sou o Restam Flow, vá vota! Like a- Like a Like a Obrigado.